Música Penitelli detenso o vença nulo resseguida, tamba comete crime integridade física. Comandante Penitelli, município dili, superintendente, chefe Orlando Gomes declara celebração natal Tinangné, Penitelli captura suspeitos anulo resseguida, tamba comete crime integridade física no dano. Durante celebração natal, agosto de 24 e maio de 25, tem membros do estômago, devemos colocar a fata-fata, e assegura o valor natal agosto de 24 e maio de 25. Durante o tempo natal, mas estou em Loron, e registro o caso que tornou-se em Walu, registro o caso de tornou-se em Walu. O caso não é que há Sliu, o caso de São Xenrat, não é que o caso integrário física simples. Não é que o casoは Não é que o caso Lima, não é que o caso aconteça durante celebração do Noronatal, no tempo de 24 ou de 25. O caso não é que o caso é que é que o caso faz parte das escurrasções, e se tornou-se em Walu. Não é que o caso sempre acontece, mas não é que o caso suposto de termina. Durante 24 horas e 25, detém quase suspeito em sanos e nida. Não é errado, para grande delito, está submetido para 102 horas, detém em 102 horas, e dá para a gente a honra e é todo o processo. Não é errado, não é errado, mas não é errado. O grupo foi tudo mal, depois o resultado foi o vice-ministro de Minha Carreta Bidruweyn Rahum. E o suspeito, não é errado, não é errado. Depois, o suspeito, não é errado. E a celebração refere, polícia e município pedirem registro no caso do acidente não apreende motorizadas no resenhar, também usa com o resenhar. Selina Lopes, Tito Silva, GMN.